Ah tá, que besta, não gravei. Droga. De novo. Tá vendo a pia da... Vou chamar esse carro. A dança da Macarena, vai. Tá lendo o corpo com alegria, Macarena, que é o corpo com alegria. Eee, gente, hein? Eu vou gravar com o celular. Ui, tô caindo. Oi, gente, você vem? Que onda, como tá? Mais um dia de vídeo. Antigamente a gente fazia esse vídeo, que era sucesso aqui no canal, e faz muito tempo que a gente não faz. Que eram os erros de gravação. E a gente compila todos os erros de um determinado assunto, ou de um ano, ou de um tempo, e mostra pra vocês. É um vídeo divertido, que a gente adora assistir, e que tem um monte de gente aqui no canal que também curte pra caramba. Então, como fazia muito tempo que a gente não fazia, resolvemos fazer este. E agora a gente vai fazer o vídeo dos bloopers da saga Diário de Obra da Casa dos Sonhos. É isso aí. Se você gostar desse vídeo, dá uma risadinha. Não esqueça de dar o seu joinha e deixar aqui embaixo os seus comentários. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Bom, vai ter aqui um quarto com teto. Não, um quarto sem teto. Quarto em português não dá, porque quarto em português é só pra dormir mesmo. É só armário pras coisas. A roupa de cama, a roupa de toalha de mesa... E daí, aí... Bom, agora... Agora a gente entra num processo... Mas e agora, Ramon? O que vai acontecer? Vamos entrar... E agora, Ramon? O que vai acontecer? Vamos entrar... E depois... Sem gritar pros vizinhos saírem, brincadeira. Sem gritar. Vamos lá. Sem gritar. Olha aí como ela tem que estar aí embaixo, em pé... Por isso ela fica na minha altura. É proxão que lhe falou. Proxão? Que bom proxão. Proxão. Oh, Ananzinha. Olha aí, Ananzinha. Vai na posição que você tava. Oi, tudo bom? É que eu tô de salto na terra. Então, a Ariane quer que eu saia, mas eu não vou sair, porque eu vou falar pra vocês aqui. A gente colocou mais terra. Olha aqui. Era pra você gravar o terreno, cabeçudo. Mas sempre que eu gravar, eu ia me mostrando. Tem um anão atrás de mim. Um papagaio. Um gnomo, um elfo. Você quer sair? Não, eu não. Você adora sair. Olha aí, o Djalma. Ah tá, que besta. Não gravei. Droga. De novo. Então, é isso. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de... Calma. Então você falou, é isso. Nós vamos... Já colocaram aqui a... Nos conselhamos essa coisa? Bom, pronto. Tem que prestar atenção ao lado de caminhar, porque a última vez eu quase que escorreguei. Antes da Antônia nascer, eu espero que a gente nasceu. Eu acho que a Antônia já nasceu. Você tem lá no colo. E é muito emocionante. Desculpa. Batente não. Viajei. Agora tudo é batente. Só porque eu li batente, agora eu acho que tudo é batente. Isso é um andame, né? Não é um andame? É um andame. Ele quase caiu com a Antonella no colo. Um... Daria pra fazer. Um semi... Ah, um semi, como chama isso? Tapanco. Tapanco. Em espanhol é tapanco. Em português é um semi... Fazer um semi... A rainha do fogo, né? A rainha da obra, entendeu? Olha o making-off da foto. Você está gravando mesmo? Vou ficar na ponta... Eu estou muito na ponta do pé, para parecer... É uma leitura, cara. Eu tenho que fazer assim. Então... Ela utiliza quatro baterias, palitos, de dois... Ah, não, como se chama isso? Porque é em espanhol é doble A. É... 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 Que bom que a Anny falou isso. Ela utiliza quatro baterias, palitos, AA. Pilha. Que bom que a Anny falou isso. Ela utiliza quatro pilhas... Eu sei. Que bom que a Anny falou isso. Ela utiliza quatro pilhas, palitos, AA. Agora eu vou aparecer no meu nome. Seis vezes para falar a mesma frase. Galera, para quem acha que gravar é fácil, olha aí o que a gente está fazendo. A gente tem a Antonella aqui embaixo, para cuidar dela e não cair. A Vianna aqui, que a gente está fazendo os recebidos da Lurka, porque a gente vai fazer a foto. E eu aqui, olha. É fácil. É fácil. Sai, mas não tem jeito, tem que dar meta, com certeza. Olha o que ela vai fazer. Eu quero fazer uma foto de capa legal, né? Eu quero subir aqui. Mas eu não sei se você vai cair. Não, eu não quero. Nossa, para. Tá gravando sua bunda. Tá gravando sua bunda. Vou colocar minha calça, só para tufar. Digo X. Vou colocar o pé aqui. O pé pra cá. O pé pra lá. Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? O pé de mim. Vai de novo. Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? Para de bater em mim, que estranho. Então vai e faz para frente de você. Oi gente. Oi gente. Estamos hoje, né? Na floresta. Só que não, nós estamos na obra. Então, eu preciso falar uma coisinha que está faltando. O que? Eu acho que o Rafa está tapando o microfone. Não. O que você falou? Nossa, se o pedreiro mete assim o nível. Olha aí, ele está fazendo nível. Aí com a aguinha dentro da... Mas ele já prometeu que vai comprar uma laser. Ele está reclamando que o Motocatu não tem nível de laser. Todo mundo quer saber o que tem na marmita do Jalma. O que tem na marmita do Jalma? O que tem na marmita do Jalma? Peito e salsicha. O que? Peito e salsicha. Peito e salsicha. Olha, entendi. Peito e salsicha. Peito e salsicha. Peito e salsicha. Saudável a comida do Jalma. A Antonella está com a nota fiscal conferindo tudo, não é mesmo? Você já conferiu? Já conferiu? Vamos falar para o pessoal, você já conferiu. Está ok? Dá tchau então. Tchau. Olha só, gente. O meu modelo de Salma, rebolando, sensual. Eu adoro essas coisas quando eu chego. Vamos fazer o unboxing? Ele quer fazer o unboxing. Vocês vão lá. Está vendo a pia da... Como chama isso? Aqui na área gourmet. Na área gourmet nada. Tem que tirar... Eu nem sei tirar a torneia. Para baixo. Ai, é. Estou farrindo porque está cheio de pedra de cimento aqui. E aí eu estou achando que vai ficar minha porta. Você está lá maravilhoso. O que você está fazendo? Estou indo embora. Eu só posso dizer que eu estou apaixonada. Eu sou um sapo apaixonado. Por quê? E se der beijo, você vira princesa? Acho que não. Eu acho que eu vou continuar sendo sapo. Você já mostrou aqui? Mostrei, mas se você quiser falar alguma coisa. Não, você já mostrou, está mostrado. Aqui também você mostrou a torneira. Eu mostrei que já está colocada, mas eu não estou funcionando porque ainda não tem o cano aqui embaixo. Mas vamos fazer... Olha aí. Vai, olha. Só para dar um update do que tem que... É que eu corto a tranqueira. E é assim como está e como está. O que você está me contando aí? Fala aí. A minha tia estava grávida uma vez e comeu concreto, comeu telha, comeu tijolo. Você jura? É? Para quem nasceu um cara de tijolo. Na minha gravidez eu comi foi muito bolo de pote, mas concreto e telha ainda não tinha pensado nessa possibilidade. É o que eu estava falando para o Djalma. Aqui você vê assim, olha. Ou você não dá vontade, você faz assim, olha. Mas aí começa, não. Eu queria ver mesmo quando a gente tiver já colocado a chugasca, se você faz um chugasca de vegetariano. Eu vou fazer. É? Eu não, o Wallace vai fazer. Não, mas é você que eu tenho que fazer. O Wallace que faz um chugasca de vegetariano para mim. Eu vou ter que aprender a fazer chugasca de vegetariano e eu garanto que uma carne assada com umas quesadinhas deliciosas eu faço. Tá bom. Ele está falando isso porque ele quase destruiu o meu pé aqui embaixo, a bagunça lá atrás. Qual bagunça lá atrás? Uma cadeira de criança, porque assim tem uma filha, uma casa. E hoje assim está baixando bem baixinho. Está falando bem baixinho porque a dor é até aqui do lado. Estamos no brigo para a clínica. Ah, é como a Ariane baixinho. Com você alto, né? As pessoas falam, nossa, e quando o rapel na rua não sabia que ele era tão alto. Ele teve 90. Ele é um gigante. É bom fazer, vamos dizer, não pode estar. Eu não sou pequeno. Ela sobe aí e agora sim ficamos mais solos na altura. Isso. Oi, gente. Tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia de vídeo. Acho que a gente está sem foco, não está não. Agora sim. Ou não? Estamos sem foco. Não, não estamos sem foco. Estamos sem foco. Como está sem foco? Olha aí. E eu vou contar onde? Ah, agora estamos. Estou te gravando. Quer dançar o tchan, quer mostrar. É com você. Aqui no tchan, minha filha. Aqui no Bariate. Macarena. Dança Macarena. Vai. Para ler o corpo com alegria, Macarena, que é o corpo com soltado. Ah, sim. Ficou bonito. Não ficou, meninas? O que vocês acharam? Meninas também. Eu não consigo nem abrir os olhos da tanta luz que tem aqui. Ah, que você está de óculos. Ah, trampou. Se você gostou da olhinha. Que ânimo. Muito bonito. Mas não, que raro. Por favor. Deixa eu pegar o parafuso aí. O que você vai consertar com isso? Seja muito bem-vindo por aqui. Seja muito bem-vindo por aqui, até o próximo vídeo. Seja muito bem-vindo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. A gente fica tão pequenininha nessa sala. Quase cair. Quase cair com isso. Tchau. Manda beijo. Ai, ai, ai. Passa aí embaixo, Ramon. Passa. Passa, Ramon. Passa. Ai, 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 engraçadinho. Antonella, você vai instalar essa coisa da steak? Vai fazer publicidade da steak? É, gente. Gente, eu vou gravar com o celular. Ui, tô caindo. O que aconteceu, Ramon? Não sai a tinta igual? Não. O que aconteceu, Ramon? O Alício que tá aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ainda bem se não se opera dentro. O que? Eu não caí. O que aconteceu, Ramon? Olha a cara da Antonella enquanto assim grava. Você gostou, Antonella? Tá gostando da sua casa? Tô gostando de fazer bagunça. Daqui a pouco, o pessoal da Marcenaria, da Marcenario, e como sempre, quase caiu com uma das caixas. Ah, porra! Achei que era uma torneia. Não, ia correr, né? Olha a cara de susto. A gente tá indo embora, é de noite e sempre sobra alguma coisa pra tirar. Ah, são três e meia da manhã. Mentira, não são três e meia da manhã, não, mas já é de noite, ó. Uma coisa que eu achei muito legal é que assim, ó, você coloca... Ui! Opa! Muito obrigada. Gente, o Ramon atendeu o telefone do Djalma em espanhol e falou que não tinha nenhum Djalma. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente se diverte, gente. Viu, Djalma? Você ganha pouco, mas se diverte aqui, não é não? É verdade. Muito obrigada. Você não ganha pouco, ganha muito. Muito dinheiro. Muito. Muito. Muito obrigada. Aí, ó, gente, baguncinha aqui rolando. Pessoal aqui, pode dar oi aí também no vlog, Dani. E aí a gente vai gravar aqui o nosso vídeo pra landing page e vai ficar muito legal. Tem que conferir. Assistam o vídeo dela. Vai de novo. Não dá pra acreditar isso. Deem muitos spoilers. Deem? Deem. Deem. Deem muitos spoilers! Assistam o vídeo dela. Foi porque você encabeu a frase. Como era? Como era? Estou dando muitos spoilers. Ai, estou dando muitos spoilers. Porque... Porque... Cri, cri, cri. É... Eu agradeço obviamente, desculpa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de... Da Juliana. Se inscrever aqui no canal se não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui. Muitas beijocas. Até o próximo vídeo. Tchau!